Bom, é isso aí galera, vou mostrar pra vocês aí uma das melhores casas que eu já pude trabalhar, vamos comigo, vamos passear aqui, aqui nós temos uma sala, essa que dá junto com a cozinha, sala de estar, muito bacana, muito bacana mesmo, aqui é o toalete, não vai virando aqui fora, aqui eu quero mostrar um dos melhores grafiatos também, que já vi, dê uma olhada e curte um pouquinho, sem dúvida, muito bem, ali está, ali está a churrasqueira, churrasqueirinha pro fim de semana com a minha, com a rapaziada aí, aqui está a minha bela e minha bela bike, é isso aí galera, valeu, é isso aí, valeu, até o próximo vídeo, até a próxima.